Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Bruno S.A. de volta hoje com mais um vídeo falando sobre o auxílio emergencial que finalmente saiu do processamento, porém deixou uma dúvida aí para algumas pessoas que tiveram o benefício negado, que foram reprovadas aí na última análise do Dataprev. Vou falar sobre isso com relação aqui, terceira análise, auxílio 2021. Está aqui, processamento, aí competência aqui, 2021, abril 2021, processamento, estamos processando seus dados para analisar sua elegibilidade para o auxílio 2021 e blá blá blá. Ok, aí é o seguinte, está aqui em processamento, porém se eu vir aqui, quarta análise aparece aqui, negado, está vendo? Processamento, resultado do processamento, seu benefício não foi aprovado pelos motivos destacados abaixo. Aí tem os critérios aí, aí se você quiser saber o motivo aí, você clica em critérios. O que que vale? O que realmente vale aqui é esse resultado aqui, ó, quarta análise. Se o seu benefício não foi aprovado pelos motivos destacados abaixo, aí tu clica em critério e vê os motivos, é porque você foi reprovado, você foi negado. O governo, o Dataprev entendeu que você não está mais apto para receber o benefício, mesmo tendo recebido todas as parcelas de 2020, eles entenderam que a sua situação mudou e que você não se encaixa mais no perfil de beneficiário. Só para tirar essa dúvida aí, infelizmente você foi negado e recurso não está mostrando aqui, ó, a opção de recorrer dessa decisão, para quem não concorda com ela, não tem a opção aqui, é recorrendo aí na Justiça Federal, infelizmente não tem outra alternativa. O Dataprev analisou seus dados e viu que você não está mais apto para receber o auxílio de 2021. Só essa dúvida aí, esclarecer essa dúvida para quem tinha dúvida nesse sentido. Então é só isso, qualquer dúvida a mais, deixa um comentário aí que eu estarei respondendo e eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante, ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Fui! Fui!